As Sagradas Escrituras nos dizem, no Salmo 110, versículo 4, que Jesus é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é, sem dúvida, um dos personagens mais misteriosos das Escrituras. Além desta passagem do Salmo 110, a Bíblia menciona Melquisedeque apenas mais duas vezes. Em cada uma dessas passagens, ele é identificado como sacerdote. Ele aparece primeiro, então, na narrativa de Gênesis, onde encontra Abraão retornando de sua campanha para resgatar Ló. E depois, ele é mencionado nessa passagem do Salmo 110, versículo 4, que eu acabei de citar. E, por último, essas duas passagens são citadas pelo autor da Carta aos Hebreus e aplicadas a Jesus. Jesus, o Messias, é um sacerdote, apesar de não ser um sacerdote levítico, pois não pertencem a linhagem de Levi. Na verdade, o sacerdócio de Jesus não só é diferente do sacerdócio levítico, mas superior a ele. Ele pertence ao sacerdócio de Melquisedeque. Essa superioridade se evidencia quando Melquisedeque abençoa Abraão, ancestral de Levi, e recebe dele o dízimo do espólio. Estes dois gestos revelam uma posição de superioridade. Então, o sacerdócio de Jesus é superior ao de Levi? Sim, por vários motivos, mas especialmente porque ele é sacerdote para sempre. Os sacerdotes levíticos eram seres humanos, portanto, mortais. Assim, a morte os impedia de continuar em seu ofício e eles tinham de ser continuamente substituídos. Jesus, porém, visto que vive para sempre, tem um sacerdócio permanente. Isso não significa que o seu sacrifício deve ser repetido ou prolongado. Ele é permanente porque sua eficácia é eterna. Depois de ter concluído seu sacrifício na cruz pelos nossos pecados, ele se assentou à direita do Pai. Sua obra redentora tinha sido consumada. Hebreus 10 deixa isso bastante claro quando afirma que todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas Jesus, havendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus, daqui em diante, esperando que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque, com uma só obração, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Assim, a certeza do perdão vem do descanso e da alegria pela obra consumada por Cristo na cruz. Para deixar ainda mais claro, a ordem de Melquisedeque não se refere a algum tipo de sociedade secreta ou mística como a Rosa Cruz, os mações. Não é alguma organização preservada desde a antiguidade nenhuma classe de sacerdotes na igreja do Senhor. A expressão segundo a ordem de Melquisedeque significa que o sacerdócio de Jesus é do mesmo tipo, ou parecido com o sacerdócio de Melquisedeque. Melquisedeque aparece na história bíblica e some logo em seguida. Ele era o rei de Salém e sacerdote de Deus. Ele abençoou Abraão e recebeu o dízimo de Abraão depois que Abraão lutou contra Gerdolalmer. As escrituras não relatam nada sobre os antepassados nem descendentes de Melquisedeque. Ele servia como sacerdote antes do nascimento de Isaac. Então, não era descendente da tribo de Levi, um dos netos de Isaac. Era sacerdote aprovado por Deus independente de linhagem. Portanto, fica bastante claro que Deus fez algumas coisas no Velho Testamento pensando na vinda de Jesus e assim ajudando o povo a entender a missão de Cristo. Então, quando Gênesis e Salmos cita Melquisedeque, isso serve para nos mostrar a possibilidade de ter um sacerdote que não era sujeito à lei dada aos israelitas no monte Sinai. É exatamente isso que o autor de Hebreus nos mostra usando Melquisedeque como tipo de Cristo. Jesus não podia ser sacerdote no sistema dado no monte Sinai. O fato de Deus ter declarado Jesus sacerdote eterno serve de prova de mudança de lei, pois quando se muda o sacerdócio necessariamente há também mudança de lei, conforme Hebreus 7, versículo 14. Então, o Salmo 110, como o autor de Hebreus bem explica, aponta para o perfeito rei e eterno sacerdote Jesus Cristo. Então, é importante ficar claro que qualquer ensinamento que procura preservar algum sacerdócio humano segundo a ordem de Melquisedeque, como fazem, por exemplo, os mórmons agem por autoridade humana e não divina e diminui a importância de Jesus Cristo como o eterno e suficiente sumo sacerdote. Portanto, o papel sacerdotal de Jesus Cristo é fundamental na compreensão da redenção e reconciliação entre Deus e a humanidade. Ele é apresentado como o sumo sacerdote perfeito que transcende e completa todos os sacerdotes do Antigo Testamento. Ao contrário dos sacerdotes devíticos, que ofereciam sacrifícios repetitivos por seus próprios pecados e pelos pecados do povo, Jesus, como sumo sacerdote, ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito e eterno. Sua morte na cruz não foi apenas um ato simbólico, mas uma expiação real e eficaz pelos pecados da humanidade. O livro de Hebreus, em especial, destaca o papel sacerdotal de Jesus de maneira profunda. Ele é apresentado como aquele que pode se compadecer dos fracos e tentados, pois ele mesmo experimentou a vida humana, sujeita às mesmas tentações, mas sem pecado. Ele se ofereceu voluntariamente como cordeiro de Deus, tornando-se o mediador entre Deus e os seres humanos. O véu do templo, que separava o santo dos santos, rasgou-se no momento da morte de Jesus, simbolizando o acesso direto e irrestrito a Deus por meio do sacrifício perfeito do sumo sacerdote. Sua ressurreição posterior confirma sua vitória sobre o pecado e a morte, validando sua posição como sumo sacerdote eterno. Eu termino esse vídeo com um ponto crucial acerca do papel sacerdotal de Jesus. O sacerdócio de Jesus não se limita ao passado. Ele continua intercedendo por nós diante do Pai, representando-nos com compaixão e amor. Sua obra sacerdotal é única, eficaz e eterna, proporcionando uma reconciliação completa entre Deus e a humanidade para aqueles que confiam nele como seu sumo sacerdote e salvador. Jesus é digno de sua confiança, então faça isso, meus irmãos. Ouça a voz de Jesus Cristo, pois somente através dele você pode se reconciliar com Deus. Não se engane, ninguém mais pode te tornar aceitável aos olhos de Deus, apenas Jesus Cristo. Hoje, às 22 horas, você verá a razão de Jesus ser considerado o Messias prometido. Não perca! Já dê o seu like agora nesse vídeo, tá bom? E compartilhe esse vídeo com os seus contatos, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo tão especial. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo, com a graça de Deus! E compartilhe esse vídeo com a graça de Deus!